Começa agora, senhoras e senhores, o... Foca! Foca! Foca da economia! Foca! Sam e Dan! Foca! Muito obrigado, meus queridos. Foca da economia. Foca da economia. Muito bem, muito bem. Você sabe que eu estive viajando pelo mundo. Pronto. Não, mas uma coisa que chamou muita atenção, eu fui para Los Angeles. Certo. E eu achei a cidade muito degradada. E eu sempre fui uma pessoa com uma visão mais libertária em relação às drogas. Assim como bebida, bebe quem quer. Assim como droga, usa quem quer. Porém, depois de ir para Los Angeles... E se drogar. E eu fui... Você viu que é uma porcaria. Depois de fumar... O sogro... Fumou com o sogro. Falou, meu... O Sam me trava tanto. Não brinca com coisa séria. Deixa o professor falar. Não, é que eu vi isso. E eu tinha ido algumas vezes para Los Angeles. E eu vi a cidade se degradando. Sim. E dessa vez eu fiquei muito, muito assustado. Não só com a quantidade de violência, de moradores de rua, mas também muitos nóias, né? Falando sozinho. E aí... Eu não acho que é um azar. Eu acho que é uma sucessão de políticas ruins que foram tomadas. E, sem dúvida, a das drogas foi fundamental para esse processo. Não dá certo também a liberação. Você estava falando da Europa também, né? Na França, eles estão pedindo o recrudescimento das leis de droga, porque a droga entrou na França, lá por Marseille, não sei o quê. As gangues também, o narco total. Narco Estado. E criança, complicado, lá estão pedindo. Ou seja, num determinado momento, liberaram as drogas, não sei o quê e tal. É o que aconteceu na Califórnia. E é assustador mesmo. Você vê uma cidade rica, uma cidade das mais prósperas. Skid Row, né? Isso foi eu filmando, como eu sei que o celular está muito bem. Mas isso... É você? É, eu que filmei isso daí, para vocês terem uma ideia. Caramba. Parece uma das cidades mais ricas do mundo. Se você... A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos nessa situação. Então, primeiro, essa mudança de posição, num momento que a gente decide aqui no Brasil sobre o seporte é crime ou não. Então, fica aí a reflexão. Outra coisa foi em homenagem ao Fuzil. Fuzil é um grande estimulador dos jogos. Sim. Os cassinos. Cassinos. E aí eu apliquei uma teoria que se chama Martingale. O que é a Martingale? Tem um vídeo aí, lá em Vegas. Roda. Vou pôr 5 dólares no preto. Se der preto, a gente dobra e vai embora. Se der vermelho, a gente vai pôr 10 dólares no preto. Se der vermelho, a gente põe 20 dólares até uma hora que vai dar preto. E a gente vai ganhar. Vamos lá? Vou roubar o dinheirinho aqui. É, isso eu tô jogando lá. É uma máquina eletrônica. Aí eu jogo... É roleta. É roleta. É que assim, a roleta física, você precisa ter um dinheiro maior. Eu não sou de... Mas isso aí é tudo marcado, essas máquinas. Não, não é. Você tá ligado? Lógico que é. Você sabe... Não, eu... Essas máquinas, elas dão de vez em quando... Não, lógico que é. É as máquinas. Você não viu o vídeo legal. O quê? Vê o vídeo até o fim que é legal. Não, as máquinas, as máquinas, elas dão o prêmio. Elas são máquinas viciadas. Não, não são. Não, lógico que são. Essas não são. Nos Estados Unidos, tem toda uma lei de verificação. Então, eles pegam a amostra das máquinas. Agora, na internet, principalmente máquinas que não passam pela lei americana, isso. Agora, tem uma pegadinha assim. Porque o que acontece? Você põe 5 no preto, aí deu vermelho, pus 10 no preto e eu ganhei. Mas poderia acontecer uma sequência ruim. O que acontece? Porque essa estratégia não é sempre ganhadora. Porque os cassinos, normalmente, delimitam até 8 dobras. Então, por exemplo... Então, é tudo máquina. Máquina dá o que quer. Não. É lógico. Mas eu podia jogar na roleta física também. Isso daí. Eu só não joguei na roleta física. A roleta física tem lá. O imã. Tem o imã. A roleta do imã. É claro. O cara entra num cassino, a gente vai ganhar do cassino. É a bolinha gelada do bingo. É claro. Você viu a bolinha da Copa do Mundo? Isso, a gelada. Ele põe na geladeira. Isso. Ah, é? Sabe aquelas bolinhas? Para vocês. Ele põe na geladeira. Para ficar pesada. Para ficar pesada. É isso aí. É, pô. Olha a aplicação. A da Copa do Mundo até falaram sobre isso. É, mas é, pô. Meu Deus do céu. Esse cara é tão louco. É só trambique, gente. A vida é um trambique. É o Leonardo. Mas e aí? Você ganhou ou não ganhou? Não, aí eu ganhei. Só que eu queria só deixar claro que como tem oito dobras, se a pessoa... Normalmente o cassino limita. Se você ficar fazendo isso várias vezes, alguma hora você vai pegar uma sequência de oito e não vai conseguir recuperar. Mas eu ganhei também um lindo trabalho da Pathy, da minha sogra também, do meu sogro. Boa, família. Uma família da Pathy. Muito legal. Você sabe que aí se eu pegar o dinheiro e ir embora... O cara tá apaixonado, pô. Viajou com a sogra, eu sou. O pessoal, o pessoal... Você sabe que a gente encontrou um grupo que tava comemorando, primos lá dela, que fizeram de moto, gaúchos, o pessoal... Deve ter sido muito chato. Puta, que desanimada. Não, não, eles fizeram de moto do Ushuaia até o Alasca. Meu Deus! Eu só encontrei com eles um dia. Meu Deus, que legal. O Sammy na garupa da sogra. Uma além dele. Sem capacete. Rota 66. Sem capacete. Que divertido. O capacete do Debilhoy. Que loucura. Também tem a briga de robôs, que eu fui, o duelo de robôs. Nossa. Foi muito... O mais emocionante até agora foi a Cracolândia que você achou. Cracolândia é pesado lá. E você sabe que lá, porque é o seguinte, lá o Estado... Da seringa, eles... Eles dão o kit, eles dão o kit de droga. O kit de droga, porque eles precisam cuidar daquelas pessoas que... Então, eles têm que cuidar. Agora, eu não... Talvez você saiba, Emilio, eu fiquei com dúvida. Eles dão a seringa e dão tudo esterilizado. Mas a droga eles também dão? Não, a droga não. A droga não. Não, mas eles têm um voucher, eles têm uma bolsa, tipo Bolsa Família. Eles ganham a bolsa e compram a droga, evidentemente, com aquilo lá. E o governo acha que tá legalzão. Ah, mas é uma... Eles acham que tá tudo bem lá no Estado. Como é que você vai resolver isso? Exato. Se é o Estado que tá sendo o tutor daquilo aí, precisa cuidar das pessoas. Eles tentaram fazer um drogado saudável. É, legal. E não rolou. E o Estado tá achando ótimo, tá tudo bonito, as pessoas que não usam drogas estão felizes pra caramba. Então, boa. É, mais que a gente. Outra coisa é que saiu o relatório das maiores torcidas do país. E o que chama atenção? O que chama atenção? O Corinthians é a maior torcida no Sul e no Sudeste. Agora, quando vai pra Norte e Nordeste, as torcidas do Flamengo é muito maior. Então, no geral, o Flamengo tem a maior torcida do país, com mais de 20% das pessoas. Seguida, dá do Corinthians, e aí depois vai pra outros times. Esse negócio de torcida é interessante porque isso, de fato, muda o valor do clube. Muda o valor do clube. Quanto maior a torcida, mais audiência você vai ter na TV, então direitos televisivos, mais merchandising você vai vender do clube. E assim vai. Então, o Corinthians aumentou principalmente no Sul e Sudeste, mas ainda o Flamengo é maior. Principalmente porque durante muitos anos, não sei se vocês lembram, a Globo passava pro Brasil todo o jogo do Flamengo. Então, não é incomum você ir no Norte e no Nordeste do país e o primeiro time da pessoa ser o Flamengo. Principalmente década de 80 e começo e início da década de 90 também. Aqui eu tenho alguns números, Corinthians com 15%, São Paulo com 7%, Palmeiras 7% também. E aí tem Cruzeiro 4%, Vasco 4%, Grêmio 4%, Santos 3%, Santos tem mais ponta aí na torcida. Atlético 2%, Inter 2%, Bahia 2%, Botafogo 2%, Fluminense 1%, fechando Esporte, Vitória e Fortaleza. Agora, a economia sai desemprego essa semana, a gente vai ficar de olho pra ver como tá o desemprego. E hoje teve o boletim Fox, o PIB mais ou menos estável, subiu um pouquinho a estimativa e a inflação ainda em 4,90. Então, é isso, esse é o retorno. Eu acompanhei, algumas pessoas me mandaram, lindo trabalho do Zucco e do Alan que veio aqui. Foi muito legal. E piriri, pororó, e tocou a bola de lá. Fez a pauta no avião, conseguiu trazer a pauta, o Santos. É isso aí, bichão.